Tinha muito assédio, né? Chegou o ponto que pra dormir de noite eu ficava a noite acordada e colocava o braço por cima da minha filha porque ela tava sendo assediada por um outro que tava ali. Teve até uma situação de um senhor, né, que tentou se aproximar das minhas filhas e uma das minhas comadres viu e falou, tem cuidado. Esse rapaz não é, sei lá, eu não tô achando confiável. E ele só se aproximava de mulheres e crianças. Tinha medo, todo mundo era homem, era todo mundo, né, no mesmo quarto. Aqueles homens tudo com aquele olhar de lobo, sabe? A enchente já derrubou as casas, já levou tudo que as pessoas tinham dentro das suas casas e aí tu colocar essas minhas em espaços onde outros homens com outros hábitos poderia colocar em risco a vida e a integridade física e psicológica dessas minhas crianças. Então a gente decidiu montar esse abrigo. Na verdade, o Instituto é o Instituto de Enfrentamento à Desinformação e Violência Política de Gênero. Quando a gente viu a situação, eu falei, cara, a gente tem que tentar fazer um abrigo porque é onde as pessoas precisam de lugares seguros, lugares protegidos, em que elas possam ter segurança, sobretudo as mulheres e as crianças. E aí a gente começou a correr atrás de lugar. Eu tava no Instagram, no meio de toda aquela confusão da enchente, e vi o chamado da Manu por um lugar pra abrir um abrigo. Então eu chamei a diretora aqui da escola no WhatsApp, perguntei o que ela achava da ideia, ela topou. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida acontecendo nessa escola. Era um formigueiro de gente e em 12 horas o abrigo estava pronto, montado, limpo, arrumado, com chuveiros, com limpeza da escola. Todas essas pessoas que estão aqui, que eu escutei isso de uma pessoa aqui dentro, às 8 horas eu tinha uma casa, às 10 horas eu não tinha mais nada. Em 2 horas a pessoa perdeu a vida. Vida material, mas a vida. E aí E aí E aí E aí A primeira notícia que eu tive foi quando vi na televisão que a compota, que é perto da minha casa, tinha rompido, né? Aí eu me desesperei e tudo, né? Foi tudo muito rápido. Quando chegou lá perto de umas 5 horas da tarde, a água começou a invadir tudo. Foi muito rápido. A gente anoiteceu e a água foi subindo, foi subindo. Aí, 4 horas da madrugada, a gente já estava com água por aqui já, né? O que deu pra tirar, a gente tirou, né? E aí a gente fomos lá pra casa do meu neto, na Vila Farrafos, né? Mas a água já estava pela cintura, né? Da minha casa, assim, na rua. Eu, ela e as cachorrinhas, nós estávamos em cima de uma cama ali, boiando, né? E não tinha refluxo nenhum, né? A gente não tinha. Daí logo faltou a água, faltou a luz, a gente passou um sufoco. Sempre falaram que era uma área de risco, mas nunca tiraram a gente de lá. Porque se eu tivesse condições, eu com certeza já tinha ido embora de lá, né? Então, essas mulheres que chegavam no abrigo, elas chegavam como resultado de uma sucessão de violências e experimentando, naquele momento, de uma forma mais aguda, a violência de Estado, a violência do abandono dos seus direitos fundamentais como mulheres. As meninas foram organizando, foram recebendo as doações, foram se preparando e a gente foi chamando pessoas que a gente sabia que tinham expertise, tipo a Simone, né? A Simone é uma das maiores autoridades, né? Em acolhimento a mulheres vítimas de situações de violência. Uma sobrinha minha que toca a obra, falei, ó, precisa de ajuda pra ligar chuveiro, né? Aí ela veio, aí ela trouxe a Vitória, que é vizinha dela, ó, a Vitória é super mais da tua turma, militante. Aí a Vitória ficou. Eu cheguei aqui muito por acaso, porque a minha vizinha me convidou pra ajudar ela na construção do abrigo. E aí eu fui ficando e fui me apaixonando pela história das pessoas e fui me envolvendo cada vez mais. E fui tendo vontade de ajudar e acabou que eu acabei me envolvendo muito. A gente foi se dividindo e foi se organizando e contou com muito suporte, no caso aqui do abrigo da Luciana, da comunidade escolar. Estou de voluntária desde o dia 10 de maio, mas eu sou merendeira da escola. A gente chega às 7h30 da manhã, a gente prepara o café da manhã. Às 10h30 a gente dá um lanche pra eles, no caso uma fruta. Ao meio-dia é o almoço e às 13h30 da tarde o café da tarde e deixamos pronta a janta pra eles. Gosto muito de massa, né, de macarronada, né? Aí a gente prepara, né, Miriam? As panelas de macarronada, eles adoram. Ai, bota mais um pouquinho, tia, bota mais um pouquinho de molho. Eles adoram. A comida é maravilhosa, o café é excelente, quentinho, aquele leite. Tem bastante coisa na mesa. Muita coisa, parece um café colonial, né? Nos primeiros dias em que todo mundo assentou, conheceu o espaço e tal, a gente foi desenvolvendo também algumas estratégias, né? A primeira delas, isso combinado com as psicólogas que nos auxiliaram, foi a de estabelecer e combinar as regras de maneira coletiva. Então, assim, a gente não colocou nem um cartaz de regra antes de combinar com ela. Então, assim, ah, vai ter horário limite de saída às 7h da noite? Bom, gurias, a gente vai fazer uma reunião, a gente está propondo que seja às 7h da noite, porque depois a gente fica perigoso. Combinamos tudo, virou cartaz. Muitas fragilidades reunidas, elas demandam muito cuidado nas costuras, né, das combinações. Então, acho que um cuidado que foi muito importante, diferencial, no Abrigo Luciana de Abreu, foram as pactuações coletivas, com sempre o cuidado de saber que eram mulheres que já tinham perdido muito, que já enfrentavam muitas violências nas suas vidas antes de terem as casas tomadas pelas águas, mas que poderiam experimentar uma outra forma de tecer o seu cotidiano, se tivessem acordos mesmo feitos a cada negociação, a cada pactuação que se fazia das regras do cotidiano, de que horas apagar a luz, que horas organizar o banho, por que que tem horário para comida. Quando a gente foi tirada de lá, eu ainda saí muito decepcionada, eu estava com medo, mesmo sabendo que era Abrigo de Mulheres, eu estava muito nervosa pelo que eu tinha passado lá, né. Então, quando a gente chegou aqui, que eu comecei a ver mulheres recebendo a gente, o acolhimento, a preocupação ali do cantinho para a gente ficar, aí eu fiquei no quarto, no meu quarto tem eu e a minha filha dormindo num colchão, então ali eu me senti acolhida. Para mim, me marcou, tipo assim, o trato e a preocupação, sabe, em saber que a gente está bem, que você está bem, bom dia, boa tarde, você dormiu bem, você está cômoda, está precisando de alguma coisa. Foi muito bom, eles acolheram a gente assim, olha, acolheram a gente muito bem, todo mundo, todo mundo. Professores, os diretores, voluntários, né, muito bom mesmo, psicóloga, olha. Eu me sinto bem, porque as crianças, tem muita diversão para as crianças, né, aqui é um lugar assim, onde a gente teve todo o aconchego, assim, sabe, tem psicólogas, né, a gente conseguiu fazer documento das crianças que foram perdidas, tem roupa, tem alimento, tem atenção delas com a gente. Hóspedes, que eu gosto de chamar das nossas hóspedes, né, as nossas hóspedes, que uma de si é a primeira noite que eu durmo sossegada. Isso no dia me emocionou muito, e me emociona ainda, né, de ver que uma escola estava cumprindo, não só o seu papel intelectual, mas sim o seu papel social. E elas não recebem, assim, quando a gente está chegando, a gente nem apontou da escada, elas já estão lá, ai, bom dia, bom dia, elas já estão recebendo a gente. Olha a minha rotina como eu nunca tive na minha vida. Eu levantava de manhã, tomava café, tomava chimarrão, conversava com todo mundo, né, depois almoçava, comida muito boa, né, depois da tarde tinha café, um monte de coisa boa, cuca, né, tudo de bom, coisa que nem na minha casa tinha. A gente pode até ficar com a nossa luz ligada, conversando dentro dos quartos, mas é tudo, tem segurança, entendeu? Então a gente se sente melhor assim, sabe, um pouco mais de aconchego assim. A gente foi cercada de amor e carinho, aí vinha uma dando a p*** no seu remédio, o que a senhora toma? Tá aqui. Pega esse remédio aqui, a gente vai atrás da sua insulina e as roupas quentinhas que a gente recebeu, o banho quente, eu respirei aliviada, sabe, a tranquilidade, eu me senti na minha casa. Muita vida comunitária, teve muita vida comunitária, tanto como com as companheiras de quarto e o pessoal da equipe, teve muita ajuda. A gente vê muito aqui dentro também, ela se apoiando, então, hoje, por exemplo, uma falou para o outro, tu pode olhar, meu bebê tá no carrinho, porque eu tenho roupa para tirar da máquina, então eu vou descendo, eu consigo descer com ele dormindo, né, coisas que parecem pequenas, mas na verdade, essa é responsável por uma vidinha, né. Elas também são essa rede, né, é uma comunidade mesmo, acho que é a importância da comunidade, né, a gente também no Instituto está construindo lavanderias comunitárias, por isso, porque é um trabalho que se debate há mais de 100 anos, da importância das mulheres terem onde lavar roupa, que é uma coisa que parece super básica, mas muitas não tinham nenhum onde lavar roupa, e muitas não só daqui, mas de outros lugares vão voltar para casa e não vão ter como lavar roupa dos seus filhos nem as suas. Esse processo de rede, eu acho que é fundamental, assim, precisa ser restabelecido o quanto antes, né, e esses espaços comunitários realmente é uma das ferramentas talvez mais importantes para garantir que a vida delas fique melhor. A lavanderia foi um espaço comunitário e talvez a primeira experiência que elas têm tido de espaço comunitário de lavar roupa, né, porque a gente tem, como eu disse, essa cultura individualista, de que cada família tem que ter uma máquina de lavar roupa. Aquela máquina de lavar roupa, melhor dos aportes, ela funciona uma hora por dia para lavar roupa numa família que se tu puder tu lava uma vez por semana, mas digamos que tu tem que lavar roupa todo dia, tu vai funcionar uma hora por dia. Então passa 23 horas que essa máquina não é utilizada, ao passo que aqui as máquinas eram utilizadas com uma organização pelas famílias no dia todo. Para uma mulher trabalhadora, ter quem ajude a cuidar dos filhos é um luxo. Ter comida, cinco refeições, café, almoço, janta, lanche, garantido, é um luxo. Na noite de frio, fazer um mutirão e ter mais cobertor é um luxo. Então, assim, a dimensão da vida comunitária e de como as mulheres estabelecem redes, sabe, como elas se protegem. Se reuniram aqui famílias monoparentais, só de mulheres. Foi uma experiência de matriarcado, porque eram mulheres que há três, quatro gerações cuidam dos filhos e do subsídio das suas famílias e das suas casas sozinhas. Então, é louco a gente pensar que a gente precisa uma crise tão aguda para que essas mulheres que já são as chefes de família, que já inventam condições de sobrevivência a gente não sabe nem de onde que tiram recursos, possam aparecer como tão potentes, tão poderosas na sua capacidade de criação de estratégias para proteger a si e aos seus filhos. E é muito interessante que tudo isso tenha acontecido nessa escola que leva o nome da Luciana de Abreu, que foi a primeira mulher a subir numa tribuna aqui no Rio Grande do Sul e falar sobre emancipação feminina, que foi uma professora, uma educadora que acolheu outras mulheres e crianças e que sempre se colocou à frente de uma luta que na época nem se falava ainda. Isso, o abandono, a gente vê a destruição material, a destruição material eu acho que as pessoas conseguem captar pela televisão, sabe? Mas a dimensão do abandono humano, a dimensão da maneira como essa gente não se importa com as pessoas, isso é difícil até de acreditar. Eu acho assim, só que quem viu, por exemplo, quem está aqui dentro do abrigo e vê como o governo do estado e o municipal não se fizeram presente para nada, quem está aqui dentro consegue entender o que eu me refiro, você não sabe? Se me contassem, talvez eu não acreditasse que eles se importaram tão pouco com as pessoas. O poder público também precisa rapidamente solucionar esses problemas, porque se a gente não tiver essa solução, essas mulheres e essas crianças em especial também vão ficar desassistidas por muito mais tempo. teve o abrigo aqui sabendo da necessidade da escola voltar e aí quando a água começou a baixar e a gente também foi percebendo que essa comunidade precisava da volta da escola e que também essas mulheres precisavam voltar para casa. E a gente iniciou o abrigamento, a gente acolheu, mas esse processo precisa também começar a terminar para que essas mulheres sejam inseridas nas políticas públicas, porque de fato a gente fez uma gestão totalmente do terceiro setor, com o Instituto que fosse você, com as mães, com a direção da escola e com a comunidade do entorno do Luciano de Abreu, agora concretamente o poder público se ausentou em relação a essas famílias. Então, assim, nós precisamos inserir essas mulheres nos cuidados do poder público. A partir disso a gente iniciou alguns movimentos que são esse movimento que está acontecendo agora de volta para casa, na qual a gente junto com voluntárias e com as parceiras que nos ajudaram a tocar o abrigo aqui, estamos fazendo a limpeza, a retirada dos entulhos, porque, na verdade, a casa das pessoas ficou cheia de entulho dentro, né? E a aquisição de itens para que as pessoas possam voltar para casa com o mínimo de dignidade. E ganhando, assim, as nossas coisas, por exemplo, poder levar para casa um colchão, uma coberta, o que eles conseguirem aqui para nós, a roupa para os nossos filhos, calçado, isso já dá um pouco de dignidade, assim, para a gente retornar para as nossas casas, porque o retorno que é o difícil, né? Porque daí a gente já pensa, pá, não vou retornar, mas só está a casa vazia, o que eu vou fazer? Eu fiquei tão feliz, eu me senti tão acolhida aqui, que quando a gente soube comigo que ia fechar, eu chorei, porque eu pensei assim, ah, eu vou embora de casa de novo. E a gente vai sentindo dor, assim, dor mesmo, né? saber que não vai ter mais o gritinho do Vicente, que não vai ter o choro do Paulinho. A dona Noemi, que é uma senhora de 85 anos, que eu me afeiçoei demais a ela. Todas elas, todas elas, eu nunca vou esquecer. Todas me acolheram, assim, com o imenso amor. Muito bom mesmo. Não vou esquecer nunca isso aqui. Nunca. Eu também. Eu também digo mesmo. sempre saudade. Vem com o teu. Muito bem, mas sempre saudade. Por que tu, Ah, É difícil. Finalmente, né? aqui é o quarto dela. Aqui é o banheiro dos pontos. Aqui é o meu quarto. Gratidão por tudo, né? Por tudo. Eu sou muito grata por tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu acho que nessa experiência, quando as mulheres começaram a se despedir, dizer, é bom, eu vou voltar pra casa, tô arrumando minhas coisas, mas quem vai me dar bom dia? Quem vai me chamar pro café quando eu não sair da cama? Eu acho que fica também esse gostinho de que uma vida em comum, uma vida comunitária, uma vida em que as mulheres expandam o cuidado que elas têm com seus filhos, com as suas casas, com seus companheiros, pra elas possam expandir umas pras outras. É uma experiência que elas levam também e que nós levamos todas nós, de que é possível fazer diferente, desde que a gente enfrente essas violências patriarcais e que a gente enfrente esse jeito tão masculinista, tão machista, né? de ter uma relação com a natureza, com os corpos, com as casas, de mero extrativismo, de me dar o que é da minha necessidade nesse momento e que quando a gente partilha espaços, recursos, comidas, dores, a gente descobre que pode ser mais feliz, né? Pode ter um cotidiano mais doce, mais feminino, eu diria. E aí 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 Obrigado.